Música Produtores da região de Três Pontas se reuniram aos pés da árvore do Beato Padre Vitor para pedir a bênção da chuva. Todos com uma garrafinha d'água se uniram na tradição de anos para quebrar o ciclo da seca. Música Aqui em Coqueirau é só lavoura de café, não tem uma indústria, não tem nada. E a fonte de renda que tem aqui é agricultura, leite, café. E que é só seco, as lavouras estão sentindo muito. Está precisando de chuva. E aí, muita chuva. Porque aí o serviço vai acabando e o povo vai sofrendo, né? Todo mundo. Música Eu vim cá com muita fé nessa árvore do Padre Vitor, que tem a cruz dele aqui, com esse pessoal pedindo que o Padre Vitor interceda a nós chuva. Porque nós estamos fazendo muita chuva. Então, com isso, eu vou pedir o pessoal para rezar o Pai Nosso e o Ave Maria. E com isso, eu vou goando o pé da árvore. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, em vez de vosso nome, venha a nós, ao nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Se os especialistas não conseguem prever ao certo quando as chuvas abundantes vão chegar à nossa região, o produtor, então, apela para a fé. Apesar de todas as dificuldades, eles sempre estão assim, com os braços estendidos e olhando para cima. Apesar de Maria, cheia de graça, Senhor, com os braços, bendito o Senhor esvoalde entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria.